A qualquer momento a partida, vamos acompanhando. Pode dar a partida para esse terceiro paro eliminatório. Pela baliza número 7 nós temos o Cupido Stoney AD. Vamos acompanhando. Lá pela 4 nós temos outro representante, que é Corazza Formi. Vamos ver. Pela meia dúzia foi o vitorioso. Pela meia dúzia foi o vitorioso. E gol de Pesilva, do Amarques, caiu lá na partida, infelizmente. O meia dúzia, gol granite foi o vitorioso. Do Genesias, Matheus Noronha. O meia dúzia, gol granite foi o vitorioso.